Essa cara de menino mal Vamos lá de novo, o slide segura no shape Olha o louco Salve que é igual o foot Vamos lá de full slide Vamos lá de 180 tail Backside 180 Backside 180 Backside 180 Voltando pra baixo Vamos lá de sequência Dá pra soltar mais um ali não Vamos lá de novo Vamos lá de novo